Quem tem fé sempre tem caminho Ele é o rei que reina na peteira Hoje de longe o rúdido de um leão Anunciando que vai ser o seu chefeu Anunciando que vai ser o seu chefeu Ele é o rei que reina na peteira Hoje de longe o rúdido de um leão Anunciando que vai ser o seu chefeu Anunciando que vai ser o seu chefeu Ele é o rei que reina na peteira Hoje de longe o rúdido de um leão Anunciando que vai ser o seu chefeu Anunciando que vai ser o seu chefeu Quando o trovão reina na peteira Anunciando que vai ser o seu chefeu 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 Música 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 Quem tem fé sempre tem caminho Música